Pedro, você viu o que tá na televisão ali? O que que tem na televisão, Pietro? Eu. Hã? Aí, cara, a gente veio no mercado e tá passando teu vídeo, velho, ó. Olha aí, cara, ó. Você tá famoso, hein, velho? Você viu? Tão colocando você aqui na televisão, aqui no mercado. Olha, qual é o desse? Oi. O desse doce? Esse desse é horrível, Pietro. E daí? O que que é isso aí? Deixa eu ver. Não, assim, compra o pequeno, vai que você não gosta. É, esse aqui você não vai gostar mesmo. Esse aqui acho que é queijo, Pietro. Tal de polenguinho. Polenguinho, Pietro. Não tenho a mesma ideia o que seja isso. E daí a menina falou. Quando chegou em casa, ela falou assim, ó. O que você já veio correndo pra cá, hein, velho? Ventilador. Qual ventilador? Ventilador que eu vou gostar. Ai, é um mundial. Olha, é aquele de super power, né? O que que é isso aqui? O que que é isso? Não, é apenas uma caixinha. Olha, é um mundial, Pietro. Aonde? Encontrou mais aí? Olha, tem um cadência, Pietro. Olha aqui, ó. Cadência de coluna. Que bonito esse, né? Qual que é esse aqui? Ah, esse também. Esse é de coluna, Pietro. Ó, que bonitão. Qual que é esse, Pietro? Você é novo. É novo? Olha aqui a pá dele, ó. Qual que é? Hã? Ah, o desse... Bonito essa pá azul, né, Pietro? Ah, ele é o bonitão. Ah, bonitão. Esse é... Qual que é o nome aqui, Pietro? É... Qual que é o nome? Filcon. Qual que é? Filcon. Filcon. Ó, 160 watts, Pietro. Potente, hein? É mais, ó. É mais potente que o teu turbo lá, cara. 4.000. É delicioso. É, esse é o turbo 4.000, né? Olha aqui. Olha aqui. Ó, ó. O turbo 4.000 é 130 watts. E aquele lá? É 160. Ó. É 160 watts esse filco aqui, Pietro. Ô. Oi? Olha essa britânia. Qual que é esse, cara? Que bonitaço, hein? Pietro, olha essa britânia, Pietro. Olha aqui, olha aqui, galera. Lembra aqui, ó. Esse é turbo, mas ele não fala nada, Pietro, pra nós... Aqui, ó. Tá aqui, Pietro, ó. Ele é um ventilador... Olha aqui, ó. Aqui, Pietro, ó. É um ventilador turbo, olha. BVT 480, Pietro. Olha aqui, olha aqui, ó. É isso mesmo, aí, ó. Olha aí, ó. Nossa, fica erguendo o... Aqui, ó. Aqui é mais fácil ver aqui, Pietro. Ó, esse aqui, esse aqui, pai. Ó, Pietro, ele é 160 watts também, ó. Viu? Esse é potente. E olha esse vento de sol aí, que bonito aí, Pietro. Hã? É turbo também, né? Oi? Ele não tem botão. E onde que liga? Onde que liga ele? Aonde? Ah, é aqui em cima. Ah, o vento de sol sempre liga aqui em cima, né? É. Na cabecinha, né? Hã? Ó, a Subritânia. A Subritânia é normal, né? Onde tem mais, Pietro? Olha esse vento de sol, Pietro. Nossa, que top, hein? Pietro, esse Britânia aqui, qual que é, Pietro? Esse vento de sol, aliás. Que bonito, hein? O que você acha desse grandão aí, Pietro? Não, não sei. Hã? Bonito demais, né? Tem mais aqui. Aonde? Aqui é o vento. Achei. O que você achou aí? Achei o vento de sol. Esse aqui é o Monte Al. Ele sai do vento. Tá fazendo vento, né, cara? Tá ligado? Olha ali o outro aqui, ó. Britânia também, ó. De coluna. E esse? Ó, esse é aquele arno poderoso. Ó, tá ligado. Ó, o ventão, Pietro. Pietro, esse aqui não faz barulho. Esse aqui é silencioso, né? Silencioso. Não faz barulho nenhum. E esse aí, qual que é? Ah, esse é... É um Britânia de coluna, né? É um Britânia de coluna. É Mega Turbo 30. É, a gente tem um desse. Tem esse aqui, Pietro, ó. Olha aqui, ó. Qual que é esse aí? Ah, é um VAP, né? Esse também é bonitão, hein, Pietro? Olha só. Achou um monte de ventilador, Pietro. Caraca! Olha aqui, um mais bonitão que o outro, hein? Olha aqui, Pietro, esse VAP. Aí tem um Monte Al aqui. Olha que outro Felipe, esse aqui, ó. É Philcon, né? Olha aqui esse baritão, olha. Olha aqui esse baritão. Esse é um circulador, né? É um circulador muito bonito. E esse aqui de baixo, aqui, Pietro? Qual que é esse aí? Esse daí é mundial. Mundial, né? Deixa eu ver quantos... Caramba, tem bastante que ele tá pra vender, né, Pietro? Olha só. Mundial, turbo, 8 pass. 8 pass, 140 watts, né? Aqueles outros lá são mais rápidos. Tem aquele de 160 watts. Esse é potente pra caramba, né, Pietro? É. Nós tínhamos que levar um daquilo pra nós fazer o teste com os caminhões. O que você acha? 160 watts. Vamos testar com aquele turbo pra ver se ele ganha. É? E esses de cima aqui? Ah, esses aqui são os arnos, Pietro. Olha que tá tudo dentro das caixas, ó. Tá tudo dentro das caixas. Olha a musiquinha. É a musiquinha do Noel, né? O que foi, cara? O que foi? Não, para de me puxar, véi. Ai, ai. O que que nós achou, ó? Ah, é os arnos, né? Escondidinho aí, né? É? É? Cara, o que que você achou aí, véi, ó? Dois. Dois? Ah, esse é aquele mundial branco, né, Pietro? Qual que é esse aí, cara? Uh! Nossa, esse é bonitão, hein? Mundial com um botão diferente. É, mas não estraga lá, ó. Não fica fazendo assim que isso estraga. Esse daqui é um botão de arno. É de arno? Não é? É. Não é, esse é de mundial. Deixa eu mostrar aqui. Não, deixa eu mostrar. Aqui vem com ele. Aonde? Você quer que eu vá com você? Você não falou que ia me mostrar ou não sei o que? Que aí, agora você foi pro outro lado, véi, ó. Aham. Hã? Bem que isso. Não, aí não, brother. Aí não. Chega, chega. Mamãe tá fazendo compra. Vamos lá ajudar a mamãe a fazer compra. Mãe, eu quero ver o que que tem. Não, aí não tem nada aí dentro. Deixa eu ver. Eita. É uma chegada. Vamos, 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 vamos. Mamãe tá esperando nós lá. Aqui? É. Ô! O que que é isso? O que que é isso aí? O que é isso? O que é isso aqui, ó? Tanquinho, véi. Miller. É Miller isso aqui? Aham. Você aprendeu a ler esse negócio, ó? Também Miller. Ah, é? Esse aqui eu acho que é uma Electrolux. Qual que é isso aí? Nossa, Electrolux. Electrolux? Ó, tem outra igual a nossa aqui, ó. É, igual a nossa. Essa daqui é igual a nossa. Qual que é essa aí? Electrolux. Branca. Electrolux branca? É, igual a nossa, Electrolux. Electrolux. Show de bola, então. Mais uma. Electrolux. Essa daqui é tipo aquela, só que no mundo eu acho que é tudo. Outra, mas aqui... É? Olha, essa é preta, Pietro. Essa é preta. Negona, né? Qual que é a marca dessa aí? Essa daí é Panasonic. Como que você sabe o que é Panasonic? Onde tá escrito? Porque ela não tem a juntadora. Ah, e daí? E onde tá escrito Panasonic? Aqui. Ah, esperto. Ele olhou lá embaixo na base. Outro Panasonic. Ah. E tem mais um aqui. O que que tem mais aí? Mais Panasonic. E aqui tem mais um aqui. Oh! Qual que é essa? Qual que é essa? É um tanquinho, né? Não. Não é tanquinho? Não, mas é Electrolux. Ué, e Electrolux não produz tanquinho? Não, porque o tanquinho é centrifuga. Ah, o tanquinho não é centrifuga. Fecha ali que você abriu. Fecha daí. Só não bate a porta. O nome dela é Electrolux 111. Então tá bom. 111? Aham. Onde tá escrito isso? 111? Aqui já compraram. Já levaram, né? Já levaram. Então tá bom. Tem mais aqui. Vambora agora. Não, tem mais aqui. A mamãe tá lá esperando nós, véi. É Consul. Ah. Como você sabe o que é Consul? Ué, aqui ó. Ah, tá escrito. Você sabe ler. Já é. Mais uma Consul. Mais uma Consul. Mais uma. É isso aí. Eu quero saber se você sabe o nome dessa aqui, ó. Essa daí é Brastemp. Como você sabe o que é Brastemp? Aqui, ó. Ah, ah, ah. Brastemp e mais uma... E essa aqui, qual que é? Brastemp também. Também? Caraca, hein? Brastemp. Brastemp. Ah, louco, hein? Brastemp. Então tá bom. Vamos lá fazer compra. Vai, vai, vai. Vamos fazer compra com a mamãe. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti